Olá, sejam todos Muito bem-vindos ao Diário Esportivo Nesta segunda-feira, dia 27 de janeiro de 2020 Hoje estou aqui com as presenças do executivo de futebol do Santo André Edgar Montemor Filho e do repórter Anderson Fattori Tudo bem, Edgar? Tudo bom, Dereck? Prazer Bem-vindo mais uma vez Agora, essa vez, vestindo a camisa, entre aspas, do Ramalhão Outra vez ainda era profissional do São Bernardo Mas agora está aqui, vestindo as cores do Santo André Que está fazendo um início de Paulistão excelente, né? Bem-vindo mais uma vez Não, o prazer é meu, estou sempre à disposição do Diário Do Anderson À sua disposição, Dereck Não, com certeza Agora, vestindo a camisa azul e branca do Ramalhão É um orgulho, de verdade Me sinto bem Estou há pouco mais de dois meses no Esporte Clube Santo André Mas, de verdade, um bom ambiente Um clube que me acolheu bem E me sinto bastante à vontade e feliz com esse trabalho Ainda mais com duas vitórias, como você disse, né? Ponte Preta em Campinas, agora a Ferroviária Está bem legal esse início aí Com certeza, Faturi Edgar, antes da gente iniciar e falar de Santo André Nessa campanha espetacular, eu diria E surpreendente também que tem feito no Paulistão Fala um pouco dessa sua adaptação A gente sabe que é difícil no meio do futebol Ir para um clube rival, São Bernardo e Santo André Por mais que não tenha aquela rivalidade ainda Aqui na região O torcedor meio que torceu o nariz ali Quando você foi anunciado Como você encarou as críticas com naturalidade Enfim, como que isso te atrapalhou de alguma forma ali No ambiente também Com os dirigentes, eu acredito que ali o profissionalismo impera Mas, para aquele torcedor que ainda está desconfiado Pô, Edgar, São Bernardo O que você pode falar aí? Não, eu acredito, primeiro assim As críticas A rede social, ela é importante Mas você tem que ter um certo cuidado Para analisar as críticas que vêm Via Facebook Elas são importantes e você tem que tomar cuidado Então, eu vi lá Quando eu fui anunciado Que algumas críticas surgiram Das duas partes Tanto do São Bernardo Quanto do Santo André Mas, primeiro, o que você falou A diretoria, a direção do Esporte Clube Santo André Entendeu Que eu seria a pessoa indicada Para essa nova realidade do Santo André Para esse Campeonato Paulista Fiquei muito feliz E, para ser sincero A torcida do Santo André mesmo Mesmo as organizadas O que eu tive foi apoio Recebi mensagens privadas Das três torcidas organizadas Até uma coisa que me chamou a atenção Normalmente, se você espera que uma torcida organizada Já tem aquela pressão Pelo contrário Eu recebi uma mensagem Fiz questão de guardar até a mensagem Me desejando sortes Colocando o que se sabia da minha capacidade De tudo que eu me preparei Para estar à frente do Santo André Então, o que eu tive foi muito mais Apoio, palavras de incentivo Do que o contrário E essa adaptação Na verdade, eu apenas Eu já esperava sair do Santo André Um dia Demorou um pouco mais Do que o planejamento Por motivos pessoais Acabei ficando um pouco mais No Santo André do que eu deveria Mas eu sempre me preparei Para dar o passo à frente Para ir para outra equipe E o fato de eu ir Para uma cidade vizinha Para um rival Como você disse Não é uma rivalidade grande Mas acaba sendo Uma rivalidade regional Só me deixou mais orgulhoso Por saber, poxa Um rival acreditar no seu trabalho Te contratar Para você fazer um trabalho Numa Série A1 Poxa, te deixa Bastante feliz Então, a adaptação é mais Em relação àquele Aquele estigma de Edgar de Somernardo Que sempre existiu O Edgar de Somernardo O Edgar de Somernardo E agora, realmente O Edgar Montemor Executivo de futebol Fazendo um trabalho Com outros profissionais envolvidos O Juracy O próprio Paulo Roberto Com a comissão Então, é um trabalho De todo mundo lá dentro Mas um trabalho que começa Com o pé direito É verdade Bom, então Santo André Venceu a Ponte Preta em Campinas Venceu a Ferroviária Neste domingo Aqui no Bruno Daniel Gols do Branquinho E do Ronaldo O segundo gol do Ronaldo De cabeça ali Logo depois da Ferroviária Empatar Ou pouco depois O que foi ali fundamental Realmente Para sair de campo Com os três pontos Ser aí a única equipe 100% ao lado Do Novo Horizontino Coincidentemente As duas estão no mesmo grupo O que não sei até que ponto É bom ou ruim Daqui a pouco o Edgar fala Mas de qualquer maneira Puxa aí com certeza O Santo André Assim como o Paulo Roberto Disse na edição de hoje Coloca o Santo André Ganhou Mas merecia ter perdido Dentro da proposta de jogo Que o Esporte Clube Santo André tem Para esse campeonato Que é uma proposta De marcação forte De transição rápida A gente fez bons jogos E na minha opinião Mereceu ganhar os dois Contra a Ferroviária A Ferroviária teve Posse de bola Deu 500 passes Mas não lembro Do Fernando Henrique Ter feito Fez uma intervenção No finalzinho Não lembro de ter feito Grandes defesas Pelo contrário O Santo André Teve algumas chances De matar o jogo Ter feito 2x0 Depois 3x1 E agora com certeza A gente vai pegar as equipes As equipes vão estudar melhor Vão ver os nossos pontos fortes Vão ver os nossos pontos fracos E a gente vai ter que Se reinventar Fazer mais Do que a gente tem feito Agora Edgar A gente sabe que Nesse meio do futebol Vocês que trabalham Nos bastidores ali Acho que você O Juraci O Celsinho também O presidente Cid Henrique Antes de começar o campeonato Pega a tabela E fala ali Olha A gente precisa ali Somar uns 10 Uns pontos para não cair Esses adversários aqui São chaves Para a gente conseguir Uns pontos O que vocês rasgaram Isso daí Agora E já estão somando Ponto para a Série D Do Brasileiro Desses 6 pontos Aí mudou a conta Dentro do Santo André Como vocês estão pensando Na verdade A gente conversou Na pré-temporada Em Jacutinga Ainda com o elenco E a gente Como todo clube pequeno O primeiro passo Seria a permanência A gente traçou 12 pontos Ali Nas nossas contas 50% já foi feito Em duas partidas Excelente Mas 50% Não vale nada Se ficar só nesses 6 pontos E a gente conversava ali atrás Quando o Santo André Ganhou do Corinthians E não ganhou mais de ninguém É perigoso Então 50% Não são suficientes Mas obviamente Que a gente quer Fazer esses 12 pontos O mais rápido possível Para a gente ter Se a gente fizer 12 pontos Em 4 jogos A gente vai ter mais 8 Para pensar na classificação Assim que aí sim O objetivo do Santo André Passa a ser a classificação A vaga na Série D Temos a Copa do Brasil Também que não pode ser Com muitas pessoas Com rivalidade Tem muitos profissionais Do lado de lá Ou alguns profissionais Do lado de lá No Agua Santa Que saíram daqui O Tomazella O próprio Fernando Marchiori É um derby Que todo mundo espera E que sem dúvida O que vocês esperam Edgar? O que a gente espera É que a gente Faça mais do que a gente tem feito Que a gente saiba As nossas limitações Que a gente sempre soube Desde o início E é por isso que o Santo André Vem se dedicando nos jogos Correndo, marcando Saindo rápido Cumprindo a risca O que o Paulo Roberto Santos Passou para os jogadores O que a gente espera É que a gente faça isso Num nível de intensidade De qualidade E de concentração Maior do que foi feito Nas duas partidas Para que a gente possa ganhar A gente sabe muito bem Que a gente vencendo O jogo Que vai ser dificílimo Na quarta-feira A gente praticamente Deixa um adversário Para trás Até porque Num campeonato paulista curto Se abrir nove pontos É difícil tirar É verdade O Agua Santa Que tem zero ponto Perdeu a primeira Para o São Paulo Perdeu no sábado 2x0 Para o Novo Horizontino Dentro do Dinamar E agora visita o Ramalhão Com a corda no pescoço Praticamente Sinal de alerta O Marcos Assunção Disse para o nosso Colega Luiz Felipe Soares Que o Fernando Marchiori Está com o cargo assegurado Mas a gente Não sabe também até quando Porque querendo ou não Futebol é resultado Aqui no Brasil Não tem O projeto Não vale muita coisa De qualquer maneira Fatore O Agua Santa Vem fazendo um início De campeonato Muito diferente Daquilo que se projetava É eu acho que Antes de a bola rolar A gente vê os elencos E a gente faz umas projeções E muitas vezes As coisas não acontecem Eu acho que o Agua Santa Fez contratações pontuais É muito interessantes Do ponto de vista De jogadores Que são rodados Experientes Acho que montou um elenco Com alternativas Boas pro Fernando Escalar Tem praticamente Eu acho que talvez Na lateral direita Que tem um desequilíbrio Ali que tem dois jogadores Apenas em boas condições Que é o Luiz Ricardo e o Jonathan E aí o Luiz Ricardo Que estreou Depois agora Entrou o Jonathan Na lateral direita Então tem ali um problema Falta algumas peças Talvez ali Um pouco mais de criatividade O Agua Santa acabou apostando Muitos jogadores Que disputaram a Copa Paulista Do ano passado Então talvez perde um pouco Ali pro Luan Dias Por exemplo Ter esse peso De levar esse time Então falta alguém ali No meio também Pra conduzir essa transição Da defesa pro ataque Mas assim A gente esperava muito mais Do Agua Santa A gente sabe que se ter Contra o São Paulo E perder É absolutamente normal Você jogar no Morumbi Ainda mais é um grande Acho que Quando a gente falou Que antes de começar A começar a fazer aquelas contas Ninguém é louco De somar Contar Com um ponto Conta grande Se vier Óbvio que é lucro Mas é natural Que o grande ganhe Até porque O orçamento do São Paulo Comparado com a do Agua Santa Certamente um mês O salário do São Paulo Paga a temporada toda Num pequeno Então é normal Você perder pro São Paulo No Morumbi Agora é preocupante Perder pro Novo Horizontino Em casa Da forma como foi Perder por 2x0 Não que o Novo Horizontino Não tenha um bom time Só que assim Você precisa se impor Quando você joga em casa E você pega um time do interior Que tem uma folha salarial Um pouco maior que a sua Mas assim Você consegue elevar O jogo equilibrado Você pode até perder Mas jogando bem De repente criando chance Criando alternativa Você acaba proporcionando Ao torcedor Uma confiança De que algo bom Vai acontecer Agora o Agua Santa Não foi bem Contra o São Paulo Não foi bem Contra o Novo Horizontino E agora tem um clássico Dificílimo Contra o Santana No Bruno Daniel E o Santana É o contrário Se esperava que pudesse Iniciar o campeonato Um pouco mais Capengando Porque pegou a Ponte Fora Também Que é um time de Série B Dificílimo de jogar Em Campinas E ganhou Pois pegou a Ferroviária Em casa Fez seu dever de casa E ganhou E agora pega o Agua Santa Em uma situação Muito mais confortável Eu imagino Que o Agua Santa Deve sair com tudo Para cima do Santo André Precisa Ganhar esse jogo Eu imagino Que fica insustentável Para o Fernando Uma derrota No clássico Eu acho que Infelizmente Gosto muito do Fernando Acho que é um cara Espetacular Fez um trabalho Espetacular No Santo André No ano passado Mas eu acho Que em um campeonato De 12 rodadas Você acumula 3 derrotas Por mais que a gente Não goste Dessa rotação De treinador Acho que vai ser difícil A permanência dele Tomara que não Mas que o Agua Santa Mantenha Como você disse O Marcos Assunção Que confia No trabalho Na recuperação Do Água Sob o comando Do Marquiori Mas é uma situação Bem complicada Que se colocou Em Netuno Depois dessas duas derrotas Sem dúvida Edgar Você que já é um dirigente Com 15 anos de experiência É praticamente isso Que é a idade Que tem o Sombra Futebol Clube Infelizmente Isso é uma cultura Do futebol Sempre Claro É muito mais fácil Teoricamente Trocar um treinador Do que 26 jogadores Mas acaba estourando Do lado do treinador É não tem jeito Primeiro que no Campeonato Paulista Você já não consegue Trocar o jogador São as inscrições Você tem 26 inscrições Nesse momento De terceira rodada Acredito que Quem não inscreveu Todo mundo Deve ter aí Duas ou três vagas só E realmente Acaba sobrando Para o treinador É mais fácil Não digo Não só é mais fácil Como é a única coisa Que na cabeça Do dirigente Pode surtir efeito Qualquer outra troca Que você fizer Na estrutura O efeito imediato Ali não vai acontecer Então acaba Se apelando Para a troca Do treinador Em um campeonato curto Qual o tempo Que o treinador novo Vai ter De trabalhar Com um elenco Que não foi ele Que participou da montagem Então você já acaba Começando a lidar Com o improvável Sem dúvida Falando um pouquinho A respeito de montagem De elenco Que você acabou de citar O elenco do Santo André Ele começou a ser montado Antes de você chegar Ainda com o Paulo Já com o Paulo Roberto Mas ainda Era mais o Juracy O Celso O presidente Sidney E aí depois você pegou O bonde andando Vamos dizer assim Mas a gente vê Que existe ali Uma linha Todo o elenco Ele é muito Lógico Vamos dizer assim A gente vê Jogadores experientes Uma média de idade Talvez um pouco elevada Mas existe uma mescla Com jogadores jovens Do próprio clube Enfim Queria que você falasse Um pouquinho disso Desse elenco andrense Então É como você disse Eu cheguei Santo André Ele fez Um pouquinho o inverso Contratou o primeiro treinador Depois foi atrás No executivo Mas Mas quando eu sentei Com o presidente Sidney Com o Celso Me foi passado Quais eram os contratados já E o que eu falei Para eles E repito Eu vejo assim Quando a gente Até a gente conversou Sobre isso hoje novamente Quando Quando você vai fazer Uma competição Como a Série B Por exemplo Que ela vai ter aí Oito meses Sete, oito meses Uma Série C Que é mais longa Eu acho que O clube Ele acaba participando mais Em relação A montagem do elenco Com sugestão de nomes Até pensando em vender Jogador Quando você vai Para uma competição De três meses É fundamental Que o treinador Traga jogadores Da sua confiança Eu acho que Você sai na frente A partir do momento Que você chega É o que a gente falou Se a gente contratasse Um treinador Que já tivesse 26 jogadores Ele ia ter que Se apresentar Para esses jogadores Não só a parte Tática Dentro de campo O que ele quer Fazer se entender Para os jogadores Como todas as outras coisas Que acontecem No dia a dia Na gestão das pessoas Você entender Pô, mas por que Que ele falou isso? Será que ele quis dizer isso? E isso você minimiza Se você conhece os jogadores Então a maioria dos atletas Ali já trabalharam Com o Paulo Já sabem como ele gosta Já sabem como ele trabalha Já sabem como ele pensa As qualidades dele Os defeitos dele Entendeu? Então Eu acredito que A montagem do Santo André Foi correta Nessa forma De ter acreditado No Paulo E nos jogadores Que confiam nele E vice-versa A gente sabe fazer isso Então ele vai precisar Ali ver Identificar o que está Acontecendo de errado O Tomazella Me chamou muita atenção Na entrevista Que ele deu logo Após o jogo contra o São Paulo Dizendo que o Água Santa Tinha uma Já havia acontecido Nos jogos treino Uma desatenção Nos momentos iniciais Das partidas E isso não pode acontecer Se já tem identificado Um problema Não pode acontecer No campeonato Jogo treino Treino Os testes Que acontecem Pré-temporada Justamente para identificar Possíveis problemas Que o time Possa enfrentar O Santo André Mesmo perdeu um jogo Para o Pouso Alegre Todo mundo já vai Perdeu para um time Que vai disputar Módulo 2 Enfim O jogo treino Vai para o treinador Ele testar Se ele de repente Ele quer improvisar Um atras esquerda Ele bota ali o cara na esquerda Para ver como ele se comporta Durante uma situação de jogo Ele quer jogar com dois meios Dois atacantes Um 4-4-2 Uma formação mais clássica O treinador faz Algumas alternativas E o resultado De fato É o que menos importa Claro Importa No ponto de vista De motivação Mas assim Do ponto de vista De formação do time É o que menos importa Certamente para o treinador E o Fernando Vai precisar Nesses dias Esse um Dois dias Botar em prática O que ele teve Na pré-temporada Para conseguir fazer o time Ressurgir De alguma forma Sem dúvida Até falando desse jogo Contra o Pouso Alegre Surpreendeu eles Tamanha pompa Que eles fizeram Vestir uniforme oficial Vender ingresso Foi realmente um Não foi um jogo treinador Foi um amistoso Não foi um amistoso Tinha imprensa Torcida Como você disse Vender ingresso Vestir uma camisa E tudo isso foi passado Para os atletas Até porque Você vestiu a camisa Do Santo André Você tem que honrar E jogar E É o que O Anderson falou Os jogos treino São para a gente Avaliar os prós E os contras Independente do resultado E o que a gente Viu no jogo Do Pouso Alegre É que o Santo André Para ter sucesso Em qualquer partida Que for disputar Precisa competir E aquele jogo A gente não competiu Aquele jogo A gente quis jogar O jogo E perdeu De 2x0 Merecidíssimo Então ficou claro Ali que a nossa equipe Ela tem que competir E esses dois primeiros jogos A gente fez isso Competiu É verdade Bom, vamos passar Um pouquinho agora Para o Campeonato Paulista Da Série A2 A gente teve Nesse fim de semana Os dois representantes Do Grande ABC Empatando Por 1x1 O São Bernardo Do Futebol Clube Visitou o Red Bull Lá no Moisés Lucarelli Empatou por 1x1 Enquanto o São Caetano Recebeu o Monte Azul Aqui no Anacleto Campanella E também Empatou por 1x1 Antes da gente falar Então do resultado Tanto de São Bernardo Quanto de São Caetano Vamos trazer a matéria Que o Fatori fez Nesta segunda-feira Lá na sede social De São Caetano Onde foi apresentado O técnico Alexandre Galo Que agora vai comandar O azulão No restante da Série A2 Ele foi lá com o Yuri Souza E a matéria se acompanha agora Sobe aí Bom, pessoal do Diário Esportivo Estou aqui com a novidade Do São Caetano Alexandre Galo Anunciado na sexta-feira Apresentado oficialmente Nesta segunda Galo, um desafio grande Assumir um time Numa situação financeira Tentando se reequilibrar E também esportivamente Um time que perdeu O primeiro jogo Empatou o segundo A pressão já é grande Em torno do São Caetano Na 2 Primeiro desafio De um novo modelo De clube A gente entende Que os profissionais Que estão aqui Eu vim principalmente Através do Paulo Pelaipe Que é um grande profissional A gente sempre tentou Estar junto E quando houve o convite É um desafio grande Mas é O futebol é esse É apaixonante Esses grandes desafios São onde existem As grandes possibilidades Então estou muito feliz De estar aqui De pegar um time Praticamente do zero Onde uma reformulação Muito grande Foi feita Em todos os sentidos Dentro do clube E com certeza A gente vai se cercar De bons profissionais Para que esse trabalho Possa render frutos O mais rápido possível E quarta Começa a Aragalo Então do São Caetano Sim, começa o meu momento É claro que é muito pouco Hoje nós temos um dia De trabalho praticamente Amanhã já é a véspera Do jogo É o momento de recuperar Os atletas Para quarta-feira Eu acho que vai demandar Um pouquinho de tempo Até o conhecimento De cada atleta O pessoal do clube Tem me ajudado bastante Nisso Mas é uma questão natural A gente está acostumado Com isso E vamos tentar O mais rápido possível Ter esse conhecimento Essa dinâmica de trabalho Com todos eles Para que eles possam entender Também o nosso modelo de jogo Para que a gente possa ter Boas condições em campo Bom, está aí então As primeiras considerações De Alexandre Galo Fatori, o que deu para sentir Nessa coletiva Inicial do Galo Onde também estiveram presentes O Paulo Pelaipe Executivo do Azulão Foi uma coletiva tranquila Coletiva tensa Afinal, o São Caetano Até agora somou só um ponto Nesse ponto contra o Monte Azul Havia perdido por 3x2 Da Penapolense na estreia É, o São Caetano É um recomeço Acho, tanto para o Galo Que ele estava afastado Do futebol há um ano e pouquinho Desde que ele saiu Do Atlético Mineiro Ele fez um trabalho Como diretor de futebol lá Como treinador mesmo Faz dois anos Um pouquinho mais que dois anos Que ele não atua Ele disse que foi Por questões de Ele tem um negócio Uma escola Lá na região de Ribeirão Preto Então ele estava meio que fora Do futebol Mas estudando muito Que passou uma temporada Nos Estados Unidos Estudando Enfim Então assim É um recomeço para ele Do ponto de vista de carreira Do Galo É um treinador que Todo mundo já conhece Um treinador que já passou Por várias equipes de ponta Do futebol brasileiro Inclusive Foi o treinador que Iniciou o trabalho De formação da seleção olímpica Que acabou Sagrando um campeão No Maracanã Na Olimpíada do Rio Em 2016 Então ele trabalhou Aqui no São Paulo Acho que em 2009 A passagem dele Aqui no Ramalhão Então assim É um treinador que já tem Uma vasta experiência Apesar de ter apenas 52 anos O grande problema É que o São Caetano Está meio bagunçado Internamente Administrativamente O São Caetano Não está muito bem Iniciou uma pré-temporada Com o Adãozinho Desde o ano passado Na verdade A renúncia do presidente Nário Assumiu uma nova diretoria Aí há poucos dias Da estreia Trouxe um diretor de futebol Pela Ipe Que é um outro nível de futebol Um cara que está no Flamengo Enfim Veio aí Com novas ideias Depois viu o primeiro jogo Contra o Penapolense Demitiu o Adãozinho Ele disse hoje na coletiva Inclusive Que não tem nada Contra o Adãozinho Que não foi nada pessoal Mas que ele veio Justamente para trazer mudanças Para o São Caetano E na opinião dele Não estava dando certo Com o Adãozinho Não iria dar certo Com o Adãozinho Então Que fosse melhor Mudar agora E o Galo Já é uma indicação Do Tela Ipe Para iniciar a Série A2 Já sob o comando dele Ainda bem que a Série A2 Tem um pouco mais de Espaço em relação a 1 Então tem mais jogos Então dá para se recuperar Se classifica um 8 Então tem uma possibilidade Do São Caetano Ressurgir no campeonato É uma aposta Se vai dar certo ou não O Galo Como a gente disse Estava afastado Ele disse que Está super motivado Que é um desafio Muito grande para ele Como a gente viu ele Falando aí Mas de fato É complicado Em determinado momento Da entrevista O Pelac Disse que o São Caetano Não vai trazer jogadores Por enquanto Até que se acerte Os salários atrasados Dos atletas Que estão no clube E isso é bem grave Eu acho que de fato Ele inclusive Quando ele chegou Ele disse que veio Com a promessa De que o São Caetano Iria honrar os seus salários A gente não sabe Quanto que ele é Mas não deve ser pouco Para ele aceitar Trocar um time de Série A De campeão brasileiro Para um time de Série A2 De fato O São Caetano primeiro Precisa se estruturar Internamente Administrativamente Criar uma Dar uma confiança Para um respaldo Diria para o elenco E aí depois Sim cobrar Desse elenco Melhor participação Na Série A2 Ele estreia já Na quarta-feira Contra o Quinte de Piracicaba É um jogo dificílimo Para o São Caetano E a gente vai avaliar E como que vai ser Pelo que o Galo Deixou a entender Na entrevista Um dos grandes pontos Fracos do São Caetano Foi a parte física Então ele está bem preocupado Com a questão física Do São Caetano E aí a gente espera Uma evolução E não para a quarta-feira Que não dá tempo Mas no decorrer Da competição Com certeza Inclusive Preparador físico Também foi trocado A cilha de preparação física Fisiologista Enfim Não foi só o Adãozinho Que saiu Saiu o Adãozinho E mais três Vamos esperar Então uma recuperação Quanto antes Do azulão A começar por essa Redição da final Da Copa Paulista São Caetano e 15 de Piracicaba Na quarta-feira Edgar Obviamente que A gente às vezes Fica surpreso De ver nomes de peso Não precisa falar Aqui do currículo Da capacidade Do Paulo Pelaipe Óbvio que Que surpreende Ele assumir Esse desafio Numa equipe de Série A2 Por maior que tenha Por maior que seja A história de São Caetano E tem bastante história Também disputou Libertadores Tem uma camisa importante Mas Lógico que a gente Nos pega de surpresa E Mas A gente fica feliz também Fica feliz De Das equipes da região Estarem buscando profissionais Capacitados Qualificados Com experiência Espero que De verdade que dê certo Não só pelo Pelaipe Que é merecedor E tem capacidade pra isso Mas também pro São Caetano Que possa Voltar Aos melhores momentos Da sua história É verdade Já o Tigre Como eu havia dito Empatou por um a um Com o Red Bull Lá em Campinas O O São Bernardo Futebol Clube Que até pouco tempo atrás Era a casa do Edgar Ainda não tem jeito Edgar Ainda Olha um pouquinho Com o olho um pouquinho Especial pro Tigre A Cogu Continua acompanhando Com certeza Obviamente tem muitos amigos lá Daniel Como Como gerente O próprio Varley Toninho Que são poucos agora Os que restaram Depois que a Magno comprou Teve uma mudança Por lá Mas Ainda acompanha um pouquinho O São Bernardo Futebol Clube? Dereck Eu Apesar de De ter certeza Que eu sou uma pessoa Bem profissional Eu Eu de verdade Procuro Separar Mesmo as relações Pessoais Que eu tive Fiz amigos No São Bernardo Por exemplo Mas nunca deixei isso É Ser um problema Ou uma solução Dentro do Do ambiente de trabalho Quem trabalhou comigo Sabe disso Se for profissional Fica Se não for Vai embora É Lógico que um carinho Vai ter Eu Eu me tornei Executivo de futebol No São Bernardo E graças ao São Bernardo Estou hoje no Santo André Numa série A1 Com o respeito Que encontrei No Santo André Que a gente já falou Sobre isso Então claro Que Que tem o carinho Mas eu até Acho assim No futebol A gente acaba Torcendo mais pelas pessoas Do que pelas instituições A não ser o torcedor mesmo Que vai torcer pelo time Não importa a pessoa Que esteja lá Mesmo que seja uma pessoa Que ela não admire Ela admira a instituição Acho que a gente trabalha Com futebol diferente Torço pro São Caetano Que tá lá Com o Pelaipe Eu torço Eu torço pro Palmeiras Porque o Cícero tá lá Entendeu E torço pro São Bernardo Porque tá lá o Varley Daniel, Toninho As pessoas que Que estão à frente Do São Bernardo hoje O Roberto Graziano O Lucas Andrino também São pessoas sérias E que eu admiro Então com certeza Eu continuo acompanhando Não vi nenhum jogo Não deu tempo O dia que der tempo Eu vou assistir Assim como O dia que der tempo Eu vou ver o cachorrão lá Pra prestigiar O Fabiano e o Renato Peixe Não o cachorrão Mas pra torcer Pelas pessoas que estão lá Que também merecem Então eu acho que é isso Torço também pro São Bernardo Pra mim é importante Que Santo André São Bernardo São Caetano Esporte Água Santos Sejam todos na Série A Do Brasileiro Que tem bastante lugar Bom pra trabalhar Perto de casa Pois é É verdade Esse desempenho Do Tigre e Fatori Venceu em casa Fez a lição Conseguiu um pontinho fora Assim que deve ser A campanha Do Tigre Nessa Série A2 É assim que ele vai chegar No G8? A Série A2 é muito equilibrada Competitiva A gente já tem Nos últimos anos Tem sido assim E eu acho que o São Bernardo Tá no caminho Fazer bons jogos Principalmente quando atua em casa Acho que a responsabilidade É grande Quando você joga em casa Ganhar E aí lá fora Você tem uma possibilidade De jogar um pouco mais Esperando um pouco mais O adversário De repente Tipo liscar um empate Até uma vitória No contra-ataque Não dá pra você Ir tentando ganhar Todos os jogos Acho que a Série A2 Tem que ser um pouco mais equilibrada E tentar de alguma forma Administrar a campanha E se posicionar sempre Ali na zona de classificação E conseguindo administrar A campanha Até que se classifique Claro Todo mundo Almeja ficar em primeiro Todo mundo almeja ficar Garantir a classificação Quanto antes Tudo Mas Não dá pra dar um passo Marca-perna E acho que o São Bernardo Tá num planejamento Interessante Aí o Monte Azul Vinha de uma vitória Interessante na estreia Então É um time O Red Bull Desculpa O Red Bull O Red Bull empatou Na primeira rodada Empatou, exato E confundiu com o Monte Azul Do São Caetano O Monte Azul que tinha ganhado Então assim Na verdade tem que Aproveitar os jogos Que faz no primeiro de maio Apesar de ser a casa Temporária Do São Bernardo Só vai jogar Só vai usar o meio de maio Quando vem pra jogar Então não vai ter aquele Treinamento O jogador conhece mais a linha Onde tem os buracos Não vai ter muito isso Porque Não vai treinar muito lá Não vai utilizar pra treino Mas de qualquer forma Tem que aproveitar Que você é um mandante O apoio da torcida E fazer os pontos em casa E beliscar aí Durante competições fora É verdade Agora Descendo mais um degrau Falando um pouquinho De campeonato paulista Da série A3 No primeiro de maio Tivemos no sábado Esporte Clube São Bernardo Zero Noroeste 2 A estreia do Cachorrão Sem dúvida Não foi da forma Como o técnico Renato Peixe E o elenco Alvinegro Esperavam É Edgar Se a A2 é competitiva Acho que a A3 é tanto quanto A gente vê as três divisões Do campeonato paulista Muito fortes Com equipes tradicionais Que já disputaram elite Já disputaram competições nacionais A gente vê uma série A3 Com o próprio Noroeste Paulista de Undiaí Que já foi campeão da Copa do Brasil E também Enquanto o Ete Campeão da Copinha Enfim A gente vê muitos times Tradicionais Nas três divisões O Cachorrão estreou Perdendo Infelizmente Com uma derrota Por 2x0 Pro Noroeste E acho que a toada Da A3 também É muito similar Da A2 Com certeza Por incrível que pareça A diminuição Do número de equipes Nas divisões Ela contribuiu muito Para que elas Fiquem realmente Competitivas Você não tem mais Sempre tinha um time Às vezes até dois Que você fala Poxa Isso aí Lagava Como fala Poxa Isso aí é galinha morta Então É dificílimo Tanto A2 Como A3 O fato de classificarem Oito E terem mais jogos Como o Anderson Falou em relação A Série A1 Te deixa um pouquinho Mais Não digo tranquilo Mas você tem um pouquinho Mais de respiro ali Começou mal Dá para dar uma arrumada O São Bernardo Mesmo ano passado Que brigou Até a última rodada Para não cair Só não caiu Por conta de um gol Até Santos A penúltima rodada Não tinha chance De classificar Então São competições Bem difíceis Mas que Permitem que você Continue sonhando Com a classificação Até o fim Mas realmente São equipes tradicionais No Noroeste Marília Olímpia Paulista Como você falou Então É bacana Acompanhar a Série A2 A Série A3 O Renato Peixe havia Me falado Fator Que o Noroeste É um daqueles times Que montou Para subir Que montou Para brigar Pelo título E mostrou Sua força Fez os dois gols Ali em dois lances De desatenção Da defesa Do cachorrão Depois fechou A casinha Luiz Carlos Martins Um treinador Muito experiente Levou para Bauru Esses três pontos Sem dúvida nenhuma Agora o Santos São Bernardo Vai ter que ir fora Buscar esses pontos Perdidos em casa Tem que recuperar Como a gente falou Do Tigre E a mesma coisa Serve para o cachorrão Se você não fez A lição de casa Você vai ter que buscar Os pontos Na casa dos adversários E tentar de alguma forma Que não dá Para se desesperar É só a primeira rodada Tem que botar o pezinho No chão Acho que o Peixe É experiente E o pessoal Também da comissão técnica Entender quais são Os próximos passos Próximos adversários Tem adversários Que dá para você Tentar beliscar Um pontinho fora Outros É melhor você Se organizar ali Mesmo não tendo Ganhado Trazer um empatezinho Então É claro que o EC Ele remontou O seu elenco Muito diferente Do time da Copa Paulista Então Os onze titulares saíram Exatamente Então é o mesmo Início de trabalho Que tem acontecido No Santo André Que contratou 20 jogadores No Summer Afterball Club Também contratou Mais de um elenco Então assim Esses trabalhos Demoram para surtir O efeito Que os treinadores Consigam Extrair dos jogadores Aquilo que eles esperam Com exceção Do Santo André Como o Edgar disse Que vieram vinte jogadores Mais dos vinte Uns dezesseis Quinze Que já tiveram Passagens Pelo Paulo Roberto Já ganha livre Digamos assim Uns dias de entendimento De proposta de treinador Mas o São Bernardo Por exemplo Trouxe alguns Que já tinham passado Pelo Tigre Acho que sete Ou oito jogadores Que já tinham Uma experiência Com o Renato Peixe Mas o Peixe É o segundo trabalho Dele como treinador Então por mais Que ele tenha Tido uma experiência Conversado Como auxiliar Enfim Não é a mesma coisa Como treinador Então é uma novidade Para o Peixe Uma série A3 Uma novidade para o elenco Então eu esperava mesmo Que o Cachorro Tivesse um início Difícil Mas se tudo é certo Se acerta no meio do caminho Porque o elenco é bom Acho que o Cachorro Tem um elenco Bem compatível Com o tamanho da competição Com certeza E eu acho que Me surpreendeu Dois jogadores Ficarem fora Nesse primeiro jogo Que é o caso Do Lima e do Raul Que ficaram no banco Eu acho que vai ser natural Eles conquistarem A titularidade São dois jogadores Que reconhecidamente De qualidade Já conquistaram Série A2 Já conquistaram Copa Paulista Sem dúvida Ao lado do próprio Peixe Com a camisa do Tigre E eu acho que são Dois jogadores Que podem ser Junto do Francisco Alex Do próprio goleiro Maurício 42 anos São jogadores Que podem ser Uma espinha dorsal Importante para o Cachorrão Não com certeza Eu concordo A gente fez um jogo Treino contra o Esporte Clube São Bernardo Em dezembro E a gente comentou Que é um time competitivo É um time competitivo Que o Peixe Apesar de ter o seu segundo trabalho Como treinador É inteligente Experiente Se preparou Para assumir essa função Tanto que no primeiro trabalho Que fez Fez um trabalho excepcional Eu acredito que o Esporte Clube Se tiver paciência Pé no chão Não se desesperar Com possíveis resultados Que aconteçam No começo da competição Pode fazer um bom campeonato Com certeza Bom Colocando um ponto final Ao futebol regional Passando pelo resultado Dos times grandes Que entraram em campo Neste fim de semana Mirassol 1 Corinthians 1 Lá em Mirassol O Corinthians abriu para cá Com o Ramiro Acabou cedendo empate Num gol do Camilo Palmeiras 0 São Paulo 0 Lá em Araraquara Bastante calor Os dois times Palmeiras colocou Duas bolas na trave São Paulo teve uma boa chance Com o Daniel Alves também Mas era 0 Fator E fala um pouquinho Dos dois resultados Dos times grandes Lembrando que o Santos Joga nesta segunda-feira Contra o Guarani Lá em Campinas Exatamente Eu acho que se esperava Um pouquinho mais Do clássico São Paulo e Palmeiras Por mais que tenha sido Esputado num estádio Campo neutro Porque o Aliança Parque Está passando por uma Mudança do tipo de grama Grama sintética O mandarão do Palmeiras Acho que esperava um pouquinho Mais os dois Até porque tinham estreado Com resultados satisfatórios O Palmeiras tinha goleado Ituano e o São Paulo Ganhado em casa Do Água Santa E era a chance De dar uma embalada No campeonato Agora o Corinthians Fazia uma partida segura Contra o Mirasol Tudo indicava Que ganharia a partida Mas aí Os times do interior De São Paulo Não dá pra bobear O Mirasol tem um time Que tinha estreado Com um empate Contra a Ferroviária E aí conseguiu ali Empatar o jogo Contra o Corinthians E certamente Está comemorando demais Esse ponto Por mais que seja em casa Podia ter ganhado Não fosse o Cássio Fez três defesaças Que o Mirasol Podia ter vencido esse jogo Está comemorando Esse ponto conquistado E o Corinthians natural Perder ponto no interior De São Paulo Hoje é muito normal Então acho que nada De se preocupar Acho que o que vale Para o torcedor do Corinthians Foi a estreia muito boa Contra o Botafogo Um time muito envolvente Dá pra gente ver Muita diferença já Do Corinthians Do Thiago Nunes Para o time do Carilli É um time muito mais agressivo Com um toque de passes Muito mais em diagonal Buscando ali Proposta ofensiva mesmo E não deixando também A defesa aberta Enfim O Corinthians ainda vai evoluir Muito no campeonato Tenho certeza disso Edgar Uma pergunta que eu queria Fazer pra você Desde o ano passado E agora com a chegada Do Gesualdo Que agora é o segundo português Na verdade você já teve Uma experiência com um técnico português Faz uns 5 anos Que o professor Sérgio Vieira Foi em 2016, 2017 É, então faz uns 3, 4 anos Que o professor Sérgio Vieira Veio trabalhar No Sobernar Futebol Clube Com certeza não foi o resultado Que esperava Mas a gente viu Que ele tinha uma metodologia Muito importante O mister Como chamavam Tinha uma convicção Muito grande Infelizmente Como eu disse Talvez não tenha dado resultado Como se esperava Mas é muito É muito bacana Ver a forma como os portugueses Enxergam diferente o futebol E tem uma metodologia A qual eles se apegam E independentemente Do 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 que acontece Né Edgar Não, eu Até O trabalho com O Sérgio Vieira aqui Trabalhei Trabalhei Nesses 15 anos Com muitos treinadores Mas Mas o Sérgio ali Em relação a A trabalhos A qualificação dos trabalhos A quantidade Trabalhos diferentes Que ele faz no dia a dia É excepcional É Treinador Como você disse Inteligente Que vê o futebol De uma maneira Um pouco diferente Como Como o brasileiro vê São estudiosos Realmente Do futebol O brasileiro começou a estudar Há pouco tempo Né O brasileiro tem esse negócio De Até pouco tempo Tinha esse negócio De De conhecimento inato Né O brasileiro Conhece Já sabe De futebol Todos nós Né Independentemente Se a gente trabalha De futebol Todos nós Conhecemos de futebol E não é assim Então os portugueses Estão há muito mais tempo Estudando E não estou dizendo Que eles são melhores Que os brasileiros Não Os brasileiros Têm muita qualidade E acredito que agora Com a qualificação Tenho certeza Vão passar os portugueses Até porque Realmente a gente nasce Já sabendo um pouquinho Assim A gente não sabe Não nasce sabendo tudo Mas um pouquinho A gente já sabe Né Então Mas o Trabalho do Sérgio Foi excelente O resultado Deu errado Por diversos fatores Alguns que Pode botar na conta dele Outros que pode Botar na conta do clube Outros que pode Contar na ponta Do executivo A frente do clube Então Mas foi Foi excelente O trabalho E a convivência Com ele No pouco tempo Que a gente ficou junto Fator E para a gente Partir Para o final Última pergunta Para Edgar Eu queria saber Uma coisa de bastidor Edgar Que torcedores Já me perguntaram Esse ano E eu quero ver Se você sabe Me responder Os jogadores Já estão cantando O hino Do Santana Investiário Antes dos jogos Que isso é uma tradição Que vem aí Desde o final Da década de 90 Todo início de temporada E os que estão Da casa Que tem o Elitão O Garré O Bahia O Dudu Esses daí Geralmente São os que iniciam A linha corrente E já me perguntaram Já tem Essa tradição Está sendo mantida Como está esse ano Antes dos jogos Essa tradição Foi mantida E iniciou-se No jogo Do Pouso Alegre Como eu disse Vestiu a camisa Do Sport Club Santo André Está valendo Então Foi colocado O hino Sim Não ele inteiro Mas a primeira parte Até o refrão E realmente Ali Elitão Dudu Vieira Garré O Fabrício O goleiro O Luiz Gustavo Cantam mais alto Os outros funcionários Também Os outros Ponte Preta E agora Contra a Ferroviária Também E não é difícil Não é difícil Decorar Porque fica na cabeça Eu mesmo Você já tinha ouvido Falar dessa Ou não Você nunca tinha ouvido Falar Não Para mim Foi novidade Quando o Júlia Se comentou Olha o Edgar Nós vamos botar o hino Aqui no Pozo Alegre Vai botar o uniforme Cara Eu acho sensacional É diferente né Com certeza Com certeza Você sente mais o clube Arrepia Você está Vestindo de verdade Não só a camisa do clube A história Cantando o hino E cara E ele fica na cabeça Ontem eu fui para casa Lá Estava cantarolando A minha filha O que é isso aí É o hino do Santo André Você precisa aprender também Ontem Inclusive Se as duas filhas Lá Devidamente uniformizadas Estavam Estavam Até a mais nova Postou no Instagram Lá Colocou Hoje não estamos mais Com a camisa do São Menard Cinco a do Santo André Vai ramalhão Está vendo Já está Está em casa E elas são um pé quente O Juracir já falou Não deixa de trazer elas Nem se eu não quiser Elas vão estar em todos Que legal Que legal Elas sempre foram Presença garantida Ali na arquibancada Do 1º de maio Sem dúvida Vão ser também no Bruno Com certeza Legal Fator e quer encerrar? É isso aí Agora é uma expectativa Muito grande Jogo de quarta-feira O Ronaldo Que aliás É um jogador Que a gente vai trazer No programa Hoje a gente tentou Mas o treino Foi bem na hora Do programa O Ronaldo é um cara Que a gente quer trazer Muito aqui no Santo André Já iniciou com tudo A campanha Com dois gols Em dois jogos E é um personagem E é um personagem Também desses Que a gente tem falado Espetacular Em relação a isso A identificação O cara Que já chegou Esse com certeza Sabia o hino Esse deve saber Esse cantava na arquibancada Ele é torcedor Inclusive ele tem até Provocado os rivais Nas redes sociais É bacana ter isso aí No futebol também É um cara que a gente vai trazer Assim como traremos também Ele vai trazer o Pelaip Pra falar com O povo de São Caetano Acho que os torcedores De São Caetano Tem muita coisa A perguntar pra ele E dos outros clubes também A gente vai tentar trazer Sempre toda semana Um convidado Pra que todos os torcedores Se sintam contemplados Com certeza Edgar Queria que você deixasse Um convite Falasse um pouquinho Também dos ingressos Porque mudou Agora pro jogo Contra o Aguasanta 40 e 20 O preço dos ingressos Convidar a torcida Ramalina Pra esse jogo Das 16h30 da quarta-feira No Bruno Daniel Primeiro eu dizer Que a gente gostaria muito De ter passado ontem Na recepção Que a torcida Preparou E a gente ficou Até atrasou A saída do Do estádio Eu fiquei lá Conversando com o comandante Explicando que Na verdade A gente ia ser saudado Era uma festa Mas enfim A gente entende A polícia militar E eles vetaram A nossa passagem Por lá Mas agradeço A gente viu de longe Mas viu A quantidade de De torcedores Que foram lá Cinco horas da tarde Duas horas antes do jogo Pra recepcionar E é muito importante A presença da torcida A torcida do Ramalhão Que é apaixonada Que faz diferença No estádio Então apesar do Do horário ruim De 16h30 Numa Numa quarta-feira A quem puder ir ali Compareça Apoie Porque O Santo André Vai ficar mais forte Ainda com o apoio Do seu torcedor Com certeza Bom Edgar Queria agradecer Mais uma vez A sua presença No Diário Esportivo Obrigado Obrigado As portas e as páginas Do Diário Estão sempre abertas Você torcedor Você nosso assinante Quem está assistindo Continue nos acompanhando Tanto no nosso Jornal Impresso Quanto no nosso site www.dgabc.com.br Também as nossas redes sociais Nosso Instagram É Arroba Diário do Grande ABC Enfim Interaja conosco Acompanhe nossas notícias E faça também O Diário Esportivo Conosco Lembrando que Nesta quarta-feira Tem Auto Diário Está de volta O nosso programa De automóveis Quarta-feira de volta Na grade da DGABC TV Na quinta Tem o Diálogo Diário Enfim Grade completa Memória Diária Com o seu Ademir Enfim Tudo de melhor Que acontece no Grande ABC A gente traz aqui Para vocês também Na DGABC TV Tá certo? Uma boa semana a todos Segunda-feira que vem A gente está de volta Com muito mais notícias Da região do Brasil E do mundo Uma boa semana a todos Valeu Tchau Tchau